Acaba, boxe! Deuzinho! Que boi! Oi, é o Joe e todo esse procedimento que você acabou de assistir é porque eu estou indo até o supermercado que é aqui perto e eu consigo ir a pé e não são muitas coisas que eu vou comprar então eu consigo fazer isso a pé. No entanto, eu vou ficar fora eu acredito que uns 30, 40 minutos e é o tempo suficiente para ter uma confusão ali em casa. Então, por medidas de segurança, o Ariel e a Aca ficam na caixa de transporte. O Ariel, ele não tem um comportamento destrutivo mas, mais uma vez, é um animal predador mesmo que eu tenha educado ele, que ele já tenha sido adestrado os acidentes podem acontecer a Aca está hospedada lá em casa A Aca é minha aluna ela passou por todo o procedimento do adestramento preventivo que é específico para filhotes A Aca e o Ariel, eles se dão muito bem toda a interação é sob a minha supervisão como eu vou sair agora, eu não deixei eles sozinhos porque vai que acontece alguma coisa, uma desavença e eles resolvem se pegar, né? Isso a gente não quer que aconteça Eu vou chegar em casa, a hora que eu chegar vocês vão ver como é que vai estar a casa A casa vai estar inteira e o mais importante, eles vão estar inteiros é mais pela segurança dos cães, né? porque as coisas materiais a gente acaba comprando novamente e está tudo certo mas os cães não, são seres vivos e a gente tem que cuidar muito bem deles Oi cachorro! Jogo rápido no supermercado e eu tranquilo finalizando as contas sem estar preocupado com o que está acontecendo em casa com as minhas crianças que eu deixei lá Estamos em casa, vamos ver se está tudo em ordem Ali é ok Aqui é ok Aqui é ok Muito bem Aqui é muito bem Aqui é muito bem muito bem